e tudo bom pessoal tô parado aqui esperando para fazer revisão do meu carro tava lendo os artigos eu vou deixar aqui na descrição para vocês lerem eu já falei isso no vídeo uns dois anos atrás mais ou menos e agora começou a ter novidade com relação a isso né e como eu já disse aqui para vocês um amigo meu delegado de polícia em São Paulo sempre fala falava uma coisa para mim Daniel em todo crime de estelionato sempre tem um esperto em que se acha esperto e aí é onde a coisa fica fácil para cair na na armadilha mas vamos lá o que que aconteceu o ice algum tempo atrás criou diversas universidades faculdades escolas de inglês de outras línguas também e começou a cair entrar nesses grupos entrar nesses grupos onde as pessoas vão trocando figurinhas ó se matricula ali se matricula aqui se matricula aqui é um monte de gente pedindo aí mudança de status para essas escolas e a primeira coisa que as pessoas fazem isso eu já falei para vocês um milhão de vezes aqui né essa história de vem para os Estados Unidos vou com visto de turismo de estudante ou vou com turismo e eu peço para mudar para estudante e aí eu fico enrolando 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 pedindo extensão para depois pedir de estudante para depois continuar aí vai de uma escola para outra e de outra para outra e de outra para outra isso já tá mais do que manjado tá e é comum as pessoas ficarem cansadas de ficarem estudando porque se elas se elas fizeram um curso de inglês sério top durante um ano elas vão vão pegar do primeiro ao último módulo e vão sair com certificado dali concluíram o curso de inglês tá eu na época que eu vim para cá fazer pós eu quis fazer um curso de inglês eu fiz em seis meses todos os módulos mas eu estudava de manhã e de noite e você sai dali pronto para o TOEFL tá se você fizer um ano você sai dali pronto para o TOEFL fizer sério você sai dali pronto para o TOEFL e aí o que aconteceu essas pessoas vão e elas não podem passar de ano porque se elas passarem de ano elas acabam com o visto delas e a família inteira tem que voltar né porque eu não tenho outro visto elas ficarem elas vão ficando e vão enrolando 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 e a imigração já sabendo disso começou a criar essas arapucas para pegar as pessoas né para pegar principalmente aquelas pessoas que realmente não estavam a fim de estudar aqueles que chegam e falam olha eu vou pagar a escola aqui mas eu não vou aparecer na escola aí você faz um esqueminha de de me dando presença porque se é uma fiscalização aí a gente faz de conta que eu tava aqui e eu posso falar para vocês diversos casos de escolas que fecharam uma delas saiu em várias noticiários aqui que que fechou as portas do dia para a noite eu lembro dessa história que fechou a porta do dia para a noite porque essa escola era bem na frente do escritório era atravessava a rua tinha uma lá né que era em língua e um monte de gente naquela época ficou desesperada não sei qual foi a razão do fechamento da em língua mas naquela época eu lembro que muita gente ficou desesperada porque eles tinham visto de estudante tinham o atrela o visto deles estava atrelado a em língua e quando ela fechou a porta fechou a porta acabou umas pessoas tiveram que sair desesperadas ali procurando outras escolas para para se matricular do dia para a noite muitas não tinham nem vagas e para essas pessoas efetivamente conseguirem se recolocar e manter o status dela dentro dos Estados Unidos tá então isso já acontece faz bastante tempo eu já venho avisando há muito tempo que não existe essa história de eu sou eu sou mais esperto que o DHS não tem isso é burro quem acha que é mais espertão é burro na verdade tá criando aí uma situação para gerar um problema para ele gigantesco a curto e médio prazo tá então e longo também porque ele vai acabar respondendo um processo por fraude e aí nunca mais entra nos Estados Unidos por causa dessa fraude então eu particularmente acho que é uma grande burrice fazer esse tipo de situação tá vou deixar o artigo aqui na descrição para vocês olharem é uma situação que eu já venho avisando faz pelo menos dois anos falando olha não façam isso não entra nessas coisas não caiam nesses golpes porque esta é do ice ok tá mas existem outras escolas que são de picaretas mesmo e eles têm autorização ali para emitir 20 eles vão emitindo e vão fazer de conta que o aluno não vai a não veio hoje mas amanhã ele tá aqui ou depois veio sempre a lista de presença dele aqui e existe um monte dessas historinhas aí que as pessoas vão fazendo e eu conheço pessoas que estavam hoje eu não sei mais se elas estão ou se não estão mas há quatro anos atrás eu sei de pessoas que moravam na Flórida e fazer uma escola no norte não vou nem falar onde aí para não gerar fervor aí na situação mas elas moravam na Flórida e quando você olhava o e-20 delas estava numa escola que estava no norte ou ou seja ou elas pegavam voo de cinco horas todos os dias para ir cinco horas para voltar ou elas não estavam indo nessa escola né a imigração já percebeu isso faz tempo eles já estão em cima disso faz tempo então quem acha que é esperto tá cavando um buraco para ele mesmo se enterrar tomem cuidado com esses espertos que podem dar dor de cabeça tá bom grande abraço a todos fiquem com Deus link aqui na descrição obrigado e aí